e como vocês viram galera aí no título a gente vai empinar um pipão um pipão absurdo um monstro tá aqui na minha mão galera olha o tamanho disso colorido 94 centímetros galera isso vira assim no bambu bambu todo de bambu bambu a emenda dele aí a emenda dele onde que eu botei emenda a gente fez uma emenda ali ó aqui ó é galera no corte recorte pega o corte recorte aí corte recorte galera todo de corte e recorte galera e detalhe pipão rabioludo galera é isso aí olha a rabiola dele onde que eu botei a gente teve que enrolar na latinha para não bagunçar aqui na laje é que a laje pequenininha né é isso aí a gente e vamos ver o que que a gente vai fazer aqui galera para empinar esse pipão aqui que é difícil né é difícil daqui da laje é bem pequena e acaba embolando as coisas ainda não tem uma pipa no alto eu não sei se vai subir pipa se subir pipa e já vai para o relo com ele já vai para o relo galera muito grande maior que o Caleb né maior que o Caleb galera vamos ver se vai chamar atenção no alto aí é isso aí vamos empinar fica na sequência aí galera tá correndo ventinho aqui aí galera que monstro aqui ó noventa e quatro centímetros como é que vai ficar de pura pipa galera então galerinha pipão tá aqui pega ali aí ó eu vou tirar um pouco de rabiola dessa lata aqui galera mas Camila acho que vai ter que me ajudar vou ter que te ajudar né segura a lata aqui tem como tem como tá aqui na minha mão já segura a lata aí que eu vou tirar um pouquinho aí que eu vou botando aí ó tá grudando tá tá um pouquinho eu vou ter que fazer assim eu acho vira aqui esse lado ficou melhor então vai ter que ser esse esquema entendeu galera entendi porque a laje aqui é complicado é e se a gente tirar tudo da latinha e botar jogado na laje vai vai ficar agarrando tudo quanto é canto não sobe e hoje o tá risco de ficar agarrando nenhuma casa nenhum lugar né é nem no filho entendeu é então vai galera então vamos lá testamos não galera aqui é tudo ao vivo para vocês aí noventa e quatro centímetros de altura noventa e quatro centímetros maior que a leve galera e eu tô com linha 10 tô com linha 10 o certo seria com linha 14 é o nosso medo é de estancar vamos ver no que que vai dar aí mas subiu coisa linda tá tudo caiu da minha mão oi calma aí peguei carregando chau não conversa não foi a latinha tá aí galera me tá rapiola é ó eh o bom que você é Onde está a rabiola, galera? A gente nunca colocou um pipom desse tamanho aqui, galera Desse tamanho aqui no canal ainda não Primeira vez, novidade aí, galera Não foi o pipom que a galera aí pediu? É o pipom que a galera vai ter aí Olha a câmera, acho que não tem pipom Voltar? É muito grande no alto Olha o olho Ixi, vai ter que enrolar a rabiola aí Né? É Como é que a gente vai fazer aqui agora? É? Olha ali É isso aí, galera Isso não vai dar não Galera, dei mais uma envergada nele Pra ir de bicar, né? Tirei aqui, ó Olha aí, agarrando em tudo aqui Tirou Galera, a gente fez essa rabiola aí com o saco de lixo Aquele sacão de lixo, galera Aí ele fica grudando na gente aí É que a fita é fininha É, bem fininha É aqueles que grudam no corpo com vontade Tá indo voando aqui Boa Ih, olha o pipom caindo ali Terrengue, terrengue Vai dar certo, galera Vai dar certo, vai dar certo Só ter paciência que dá certo É isso aí É muito grande, galera É muito grande A gente nunca soltou um pipom desse aqui na loja não, galera Só pra vocês terem a noção Já se soltam por causa disso, né? É Mas como é que vocês estavam pedindo aí Aí eu fiz, galera É isso aí É isso aí Ó Parece que tem um barco Parece que tem um barco Tá subindo tão bem Tá bom de ver o vento, tá vendo? Ó, acho que eu vou vir pra cá, ó Que eu tô mandando... Coisa Que isso, galera É muito grande, galera Muito grande e muito bonita, ó Tá pegando ventinho O corte, o corte ficou maneiro, né, cara? Ficou top Será que vai pegar pressão no alto? É, o medo de pegar pressão é estancar, né? Vai, Camila, vai, mandou a linha Tá Mandou a linha, mandou a linha Vai, Camila, vai Tô mandando Você me vai ajudar tirando aí Tô tentando tirar, Camila É porque eu tô tentando tirar aqui com a câmera, cara Ó, não pode deixar a gente carregá-la, não Tá Vai, Camila Olha lá, Camila Vai embora, Camila Ui, cara Tá vendo, Camila? Isso que eu pedi, galera Vai colocar os outros, Camila Eita Aí, galera Tô botando alto já É isso aí, galera Tá esticando o vento aqui? Rabiola Uda Muita rabiola, galera Muita rabiola Tomara que a vareta não quebra Tomara que o A rabiola esticar, tá vendo? Aham O ventinho tá esticado Tá tentando soltar aí, Camila O ventinho tá esticado aqui, galera Galera, não se importa se eu balançar um pouco aí, não? Ela tá me ajudando, galera É porque eu tô soltando aqui a rabiola, galera Depois a câmera vai estabilizar É Pode ir lá, Camila Pode gravar Solta aí Solta aí Dá pra ir? Dá Tá A cama desestabilizou aí, galera Desculpa aí É isso aí, galera A rabiola é muito grande Muito Olha lá Tá saindo inteirada ali ainda Ela tá meio pesadina Tomara que a rabiola não agarra ali no mar Ih, olha lá Acho que ela tá dando de lado, sério? Não sei Acho que ela tá dando de lado, galera Ih, tá dando de lado, eu acho Sobe, minha filha Sobe, minha filha Ah, não tem nada ali Ah, tô pegando Na ponta, galera Puxa vida Na ponta do mato, galera Solta daí Minha filha Eu acho que se fizer isso Ela vai sair 94 centímetros, galera De pura monstruosidade De pura monstruosidade De pura lindeza Olha aí Agarrou ali na ponta Acho que tá saindo, não tá? Olha lá Ela só não pode ficar rabiola É Ah, saiu Aí, galera Vamos ver se ela vai tá dando de lado agora Acho que o vento também tá rodando um pouco Será? Eu percebi Olha lá, Rabiola Tá falando do céu ainda Que legal Olha só de banana Do vizinho ali Tá agarrando em tudo Aí é lá embaixo Meu Deus, galera Tá agarrando tudo Cara, é muito difícil botar essas pipas daqui Tá agarrando tudo, galera Tá agarrando Pé de banana Uma bananeira, né? É Pé de vaca Tomara que saia Acho que não vai sair, não, cara Poxa vida E agora? Tá mandando muito, entendeu? Aham Tá até difícil pra mandaninha Tá difícil Tá pegando vácuo aqui O vento tá meio fraco hoje Tá saindo, eu acho Saindo? Eu acho Parece que deu uma volta no pé de banana Parece que deu uma volta no pé de banana ali Ih, agarrou mesmo Agarrou de verdade, galera Agarrou de verdade Agarrou de verdade Agarrou lá na bananeira, galera Ela quase embolou ali Ai meu Deus Ai Ainda bem que não embolou Ela tá dando umas voltas assim Na mão mesmo Ela fechou o braço Não tá tentando cheirar Caraca, muito grande Muito Que pena que agarrou ali, né, cara É Por aqui ninguém bota essas pipas aqui não, galera Que pena que agarrou lá, galera E o vento não tá ajudando Não tá pegando força Aí fica difícil Não tá pegando força Aí fica difícil Pô, só faltou isso, né Falei pro alto, cara Pô, ficou tão bonito, galera Mas galera Aqui é assim com a gente, né, Gabriel É, assim mesmo Mas é assim mesmo Mas comenta aí, galera Esse pipão Esclou, achou Ficou Ficou top Já falo o que vocês acharam aí do pipão Mó rabiolão Olha lá Ih, agarrou Ih, agarrou em tudo agora, hein Olha lá Eita Tá agarrando tudo, galera Tá agarrando tudo Fica na sequência aí Que a gente vai ver o que vai dar O vídeo vai ficar muito longo Aí, galera A rabiola agarrou lá na escada do vizinho Vizinho na bananeira lá O meu medo é arrebentar a linha aqui E não trazer E não trazer Tá bem preso, entendeu, Gabriel? Tá Olha lá Ah, soltou a rabiola toda, Gabriel Ah, soltou a rabiola todinho, galera Soltou a rabiola toda, galera Puxa vida E agora? O que que eu vou falar? E agora? Que rabiola que eu vou botar no escopão, mano Vou fazer outra, rabiola? Não dá tempo, não Aí, galerinha A gente virou a câmera aqui Pra falar com vocês, galera Deu ruim com a pipa Como vocês viram aí no título Aconteceu algo inesperado Aconteceu algo inesperado A gente não esperava isso, galera Não conseguiu botar o pão no alto Mas Nos próximos vídeos, galera A gente vai tá botando Então aguarde que esse pipão rabiolaudo Vai tá subindo bonitão aí pra vocês E ele ficou top, galera Comenta aí o que vocês já acharam dele Ele vai subir de novo Em breve, em breve É isso aí, em breve, galera Aguarde aí Agora a gente ganhou experiência pra próxima A gente ganhou experiência O que não deu certo Pelo menos serviu de experiência aí, galera É, galera Tô botando uma vermelhinha aqui Que tá dando pipa lá pra trás É isso aí, galera Eu quero ficar na cheia Porque eu não quero perder pipa não, galera É isso aí Eu pensei que o pipô Ia ficar ali, cara É, eu também A gente pensou que ia perder o pipão Pelo menos a pipa veio A rabiola a gente faz de novo A rabiola a gente faz outra O pipão que ia dar uma dor no coração Ia dar uma dor no coração, né Ia Se ele fica ali Mas é isso aí, galera A gente tá botando outra pipa ali vermelha, galera Ela vai virar cana pra vocês verem ela, galera É isso aí, galera Ela é boa pra cheia pra ela Aí, galera Tô mandando linha nela Tá pegando ela lá, cara Tô Ah, ela gira, galera Tranquilo, ó Boazinha pra cheia É, peguei Boazinha pra cheia Só estamos esperando as pipas vinha voada, galera Vamos ver Que o ventinho tá virado pra cá, galera É Se a voar alguma vai vir pra cá Tô Fica aí na sequência pra ver a gente ir Pra ver se tem alguma cheia pra ir Tomara que só a pipa E tira reta também Tomara, galera Será que vai subir hoje, Guilherme? Vamos ver A pipa lá pra trás Tá tendo Quase agarrou, ó A pipa Eu não sei o que vai ser então, galera Olha aí, galera A pipa tá perdendo a força Perdeu a força ali O vento parou O vento parou, galera Pega o coqueiro aqui, Camila Olha o coqueiro ali Olha o coqueiro ali Olha o coqueiro, para aqui, mano A pipa tá vindo pra minha mão, né Tá caindo literalmente Tem um tijolo Eu tô cansando o braço aqui, galera Tô cansando e ainda tentei aqui, né Tá difícil de manter a pipa no alto Aí, galera Vai cair a pipa Não tá tendo jeito O vento acabou literalmente, galera Não tem jeito, galera A pipa riu Tá aqui, ó Ela despencou do céu, galera Despencou do céu A gente sentou aqui porque A gente tem um aviso importante pra vocês aí Inscritos no canal E pra você que vai se inscrever agora É isso aí Já se inscreve aí Já fica de olho nessa dica aí De olho ou de ouvido, né Porque vai ouvir É, olho ou ouvido Que vocês estão assistindo a gente, galera A gente vai botar aí, galera Vídeo todos os dias aí pra vocês Vocês vão ver nossa cara todos os dias Todos os dias agora Que beleza Que maravilha, galera Tendo relo ou não tendo relo Tendo chico ou não tendo chico Vai ter vídeo todos os dias, galera A gente vai postar aí pra vocês E espero que vocês gostem aí, galera Só vídeo top Pipa top Entendeu, galera? Que nem esse pipão aí Que teve hoje aí Fô top, galera Quem sabe no próximo vídeo, galera Eu já vou subir ele pra outra rabiola Quem sabe É isso aí Ou vai ser outro É, vamos ver Fica por dentro do canal Fica por dentro do canal E pra você que caiu de paraquedas, galera Já se inscreve aí Que vai ter conteúdo top Ó, não vai embora Sem deixar o like no vídeo, entendeu? É isso aí Não vai embora sem deixar o like no vídeo Se inscreva no nosso canal E ativa o sininho Pra não perder nada Sem mais enrolação, Camila Vamos embora Vamos 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 Boas!